Deus maravilhoso! Na matemática de Deus Aquele que é fiel Nunca fica surpreendido Na matemática de Deus Impossível Somado a impossível O resultado é milagre Aleluia! Nada vezes nada é igual a tudo O incapacitado Ele faz capaz As coisas poucas Ele usa Para as fábias confundir De um escravo Ele faz governador Não tem de entender O resultado sempre é glória Glória! Glória! Aos que não vai ter Não vai ter Mas o avô No exército tem Ilha también tem dado Mas sempre O ipad O ipad Para as centenas E com as centenas O resultado foi a vitória E a glória e a glória Não, não é que a glória Não, não é que a glória Que o que Deus descobre Da terra é você Na matemática de Deus O que explica Ele pega o sabor que ressuscita Você pode ser perdido Está esquecido Eu vou botar o seu E ele faz um ser Onde é o instante Pois é pequeno, feliz Agora não é praticante Aleluia Aleluia O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória Não, não é que a glória Não, não é que a glória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O que te engano vamos cumprir Venha na vitória Oh glória, aleluia Aleluia, Jesus O que te engano foi bem assim A lógica do homem, o exército dele Queria caminhar Mas Deus te ilude, vinda dois mil para três centos E com os exceitos O resultado foi vitória Aleluia 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 O resultado sempre é vitória O que te é provado Mas o fim ganha a vitória Glória a Deus O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O que te é provado Mas o fim ganha a vitória Você pode ser provado Mas o fim ganha a vitória A vitória Aleluia Oh glória, aleluia a Deus